Aqui, aqui o sol tá quente, não tá? Tá rachando o sol. Aí ó, o suor vai tá caindo, ó, trocando esse pneu aqui. Vou lembrar pra vocês, a todos aí, aí ó, tô lembrando a todos aí, eu tô indo a destino a Capitão Andrade, entendeu? Ainda falta três quilômetros pra chegar lá. Lembrando a todos aí, gente, isso aqui não é nada. Muita gente aí nos hospitais aí, querendo uma cura, querendo sair hoje, receber alta hoje, sair do sofrimento, um leite no hospital. Muita gente aí precisando de uma vida mais ou menos, tá no meu lugar aqui às vezes, passando por isso aqui, com saúde, com força, com determinação, com vontade de trabalhar, com tudo, entendeu? Muita gente aí precisando, muita gente aí nos presídios, precisando de sair, opa, chegar o dia. Final do seu processo, final da sua, do seu julgamento, às vezes esperando. Muita gente sofrendo psicologicamente, gente, isso aqui pra mim não é nada. Isso aqui é festa, isso aqui é dia a dia, isso aqui faz parte do dia a dia. Você tá entendendo, gente? Isso aqui pra mim não é nada. Isso aqui não é nada. Muita gente sofrendo, muita gente precisando de sair dos presídios, muita gente precisando de sair dos hospitais públicos, muita gente passando mal uma hora dessa, muita gente sofrendo uma hora dessa. Beleza? Gente, eu não sou o Davi, não, mas eu sou editor. E eu sou, eu provo que eu passo, eu provo as pessoas que eu já ajudei, tá? Eu já participei de muitas, de muitas reuniões, eu já participei de muitas doações, entendeu? É isso aí, moçada. Lembrando pra vocês aí que Toninho Trindade tá aí, fazendo um vídeo aí pra postar aí nas redes sociais. É nóis. Aí, gente, ó, cidade de São Geraldo Pelitinho aí, ó, a destina a capitão Andrade. Aí, moçada, Toninho Trindade aí. Aí, ó, 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 ó os cavaleiros aí, ó. Leguinho vendo eu, fazendo o vidinho aí, ó. Ó, ó. É nóis, tamo junto. Pegou, pegando, boiadeiro, tamo junto. Tá, tá? Tá. Tchau. Tchau.